Eu vou de Tira. Peguei um Siegfried, velho. Nossa, vamos ver no que dá essa porra. A Tira era pelona de sua porra. Tira era Deus, porra. Já encontrou, porra. Curios, na verdade. Pulou pra caralho. Pulou pra caralho. Porra, deu uma vez também, ó. E aí, Anny? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora, uma coisa. A Tira ficou bonita, velho. Cara, tá massa o design. Tá massa o design. Tá massa o design da Tira. Perdi pro Siegfried, mano. Toma vergonha, Lucas. Caralho. Vai não. Nenhuma das duas. Lucas, vai. Vai não. Nenhuma das duas. Caralho. 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 É o que? Ah, é verdade, só pôr que ele tinge. Tinge não é um dragon. Tinge não é um dragon. E aí, garotona? Tô, tô lotando com o Zigue 1. Ah, o Anderson? Se o Anderson tá assistindo, foi mal. Liga pra garotona GG, garotona. Já ouviu falar de RPG? Meu amigo? Tchau! Também pulei, essa porra. Perfeito, chupa aí. Tu comprou a D&D ou... O Lincoln? O online? Pega não, pô. Precisa ter IP japonês, cara. Sinto muito. Chegou. Caralho. Tinha dois, pô. Uh! Bota na conta dos Perfect aí, Siegfried. Uh! Vou perder pra esse maluco, véi. Porra. Eu vou perder pra esse maluco aqui, véi. Porra, só que ele joga contra o Renan. E aí, Anderson? Renan, não faz a segunda luta não. Bota pra continuar procurando, véi. Depois, véi. O Renan botando pra roubar agora ainda. Lincoln, carrega a ult aí, véi. Agora que eu tava pra ult, eu fiz. A mina voando aí. A mina voando aí. Coitado, ganhei de Perfect, véi. Nossa, véi. Coitado. Nossa senhora. Ó o cara tentando derrubar. E? Caralho, me levaram. Pegou. Segura, Link. Segura, segura. Na face. Segura que eu tô de ult. Boa pônica. Manda eu olhar. Vamos mandar tu lutar a puta. Fica se posicionando aí. Coitado. Matei um cara aqui. Max. Olha. Bora. De novo aqui. Eu já ligaram atrás dos caras, véi. Eu pensei. É agora. Se tu esperasse um pouquinho. Relaxa. Eu tava em cima, tá ligado? Eu falei pra você esperar. Erro meu, erro meu, erro meu. Erro meu, erro meu. Erro meu. Erro meu. Erro meu. Os caras tão humano. Ia ser agora. Ele tá correndo agora. Olha. Ele pegou lá, pô. Nossa. O maluco aqui também ficou pistola comigo, véi. Socorro. Só nesse golpe o bicho fica. Não. O cara é o cara que ele copia os meus golpes. É. Ele só tem esse golpe de morre, né? É. Erro meu. Nem adianta, velho. O cara só fica nisso. Ele fica no mesmo golpe, pô. Porque é nube. É. Porque quando ele viu que eu peguei ele. Né? Ele pegou o cara. Ele é fligoso, pô. Kaiser PC. Soltou o especial mesmo. Foi, bichão? Nossa. O cara ganhou, véi. Porra, no especial. Bichão gostoso, cara. Socorro. Vou perder, véi. Caralho. Ah, no parry. Tô com 32 horas de jogo. Tô com 32 horas de jogo. Olha, Maxi. Eu jogo socado, por você não era nem nascido, meu amigo. Easy. Ainda bem que eu não baixei essa vez. Eu vou entrar no solo. Bora. Aí tu me espera. Eu vou acabar esse e vou voltar pro menu. Aí eu mudo os critérios. A gente bota os mesmos critérios, tá ligado? Beleza. Boa, boa, boa. O cara me deu um golpe agora. Muito bom. O Anderson. O Anderson. Bota na conta. E essa foto, véi. Ah, eu fejei. Que boca, véi. Aqui colocou, não. Ganhou. Boa, garoto. Bota na conta do Maxi agora que ele ganhou. Vamos nessa. Vai de que? Eu vou de Groove? Não. Ah, tá. Mas me espera que eu tô terminando aqui com o Maxi que ele ganhou um round só. Ele tava botando na conta aí, né? Peraí. É. Falta um pra ganhar dele. Peraí. Ih, R2. Solta especial, véi. Caralho. Muito fácil, mano. Que isso. Ai tu coloca... Quatro barras a... Quer dizer, coloca qualquer um. Mesma região, idioma. Mesmo idioma. Ainda soltei o especial. Bora. Vamos botar. Deixa eu ainda finalizar ele no especial. Agora que eu sei que é R2. Ah, meu amigo. Você tá de brincadeira. Ainda limpei o chão com o cara. Vamos nessa, caralho. O Maxi tá muito bom. Nééééé. Uau. Ah! 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 Limpa! Ah! Opa, to... Caralho. Eu tô muito lagado, eu tô muito lagado. Ok. Não, não. Bicho, eu não tava nem jogando a série. Eu tô muito lagado, eu tô muito lagado. Boa. Solta. ntudo, eu jogo mais uma série nesse Tool night, E vai jogar o nome do người dude. 막が1x10. Ok. Tá ligado. Focou. Não, cara, deixa eu dar uma pisa aqui, eu quero ver se eu luto com o Renan, uma pelo menos, pra ficar satisfeito Eu só tô terminando aqui, ó, cutinho O Renan me botou, eu tô no meu otto, o Renan me botou Comenta aí, véi O Max me deu ring out, véi, caralho, bom, boa, garota, vamos nessa O Max é forte, pô, dar ring out, mas pior Pior do que ele é o Nightmare Eu não, sou obrigado Quando a gente for jogar ele faz o que ele quiser, pô Bota na conta, Max, caralho, só ganha no ring out, né, porra, bota, caralho O cara também, o cara também morre O cara não é delícia não, gosta da menina Caralho Finalizei o jogo, que bosta, véi, eu não salvei Eu fui miss, né, cara Eu fui miss, cara Ah, zerando aqui Ah, beleza Zerando já pego a segunda Ai, ring out, ahaha, volta na conta Não, tem uns carinha que só joga jogando ring out Não, eu tô com dó desse maluco aqui que eu tô lutando Ele só sabe dar o combo básico do jogo, mano Eu na vida Ei, mas o Geraldo é muito bom, véi Caralho O Geraldo, ele, o golpe base dele, Renan O golpe horizontal, quadrado, é muito rápido, véi, Jesus Anula qualquer outra parada, véi Eu não tava jogando com o Lincoln, ó O Lincoln tava vigiando O Lincoln tava vigiando O que eu... tem o café gelado Mas o café gelado foi porque esfriou ou porque tu botou gelo? Porque tu botou no cuido Não, é porque eu... Não, é porque eu... Orra, bicho Ele tem o Steam, o Sainz O Lincoln joga bem pra caralho Eu aprendi, pô Geraldo, Geraldo Não, velho Tá, é viado Caralho O cara, quando eu aprendo a jogar com um personagem que não é o original do jogo, pra mim é viado Mas eu falei Ah, ah, o... Aí, é aquela coisa Por que foi que o Igor não gostou? É porque simplesmente fizeram com ele o que é que ele fica fazendo quando usa o Noctis no Tec Simples Porra, eu haguei a primeira, caralho Como é que usa a habilidade de dar o Force Edge? Que você dá parry na parada do cara Tu manjou já? O cara deu parry Cada um... Cada um é diferente Tem... Tem um escudo diferente Cada boneca tem um escudo diferente, pô Tem que utilizar isso E aí, Lucas Essa roupa do... Do Homecoming é muito fodão E aí E aí Se não tivesse tão lagado, eu teria gostado mais Mas levou uma pizza, Geraldão, caralho Bota mais Que o pai gosta, caralho Que delícia Porra Bota na conta Gol zão Conta Bota Bota Toma na conta